A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó graça real Foi assim que Jesus Morrendo o seu sangue Por nós derramou Herança nos céus Com os santos em luz Comprou-nos Jesus Pois o preço pagou A crer nos convida Tal rasgo de amor Nos merecimentos Do Filho de Deus E quem, pois, confia No seu Salvador Vai vê-lo sentado Na glória dos céus Exultai, exultai Vim de todos louvar A Jesus Salvador A Jesus Redentor A Deus demos glória Por quanto dos céus Seu Filho bendito Por nós todos Deu Seu Filho bendito Por nós Deu A Jesus Redentor 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 A Jesus Redentor